Só Faltou Botar Já arrepende e quer voltar Grita, se humilha na maior cena de show Quase que consegue me ganhar, você merece cachê Seu show foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu vou tá atrás Você merece cachê, seu show foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu vou tá atrás Chorou que soluçou, se ajoelhou, pedindo pra voltar e eu só vendo Chorou que soluçou, se ajoelhou, ei peraí, a globo tá de pé dela Só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz e sair me chamando de palhaço O amor deu só me zoou e depois me caiu, fez o que fez Deixou meu coração em pedaço Ah, como você é desumana Ah, e depois pisa em quem te ama Se arrepende e quer voltar Grita, se humilha na maior cena de show Quase que consegue me ganhar, você merece cachê Seu show foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu vou tá atrás Chorou que soluçou, se ajoelhou, pedindo pra voltar e eu só vendo Chorou que soluçou, se ajoelhou, ei peraí, a globo tá de pé dela Tchau